O acidente entre o metrô de Teresina e o trem cargueiro ocorreu por volta das 16h30 da tarde nas proximidades da avenida Higino Cunha. Populares contam que o metrô vinha da zona sudeste sentido centro e o trem cargueiro fazia o sentido contrário. Moradores da área afirmam que os dois, tanto o metrô como o trem cargueiro, não estavam em alta velocidade. No momento eu vinha vindo dali mais embaixo um pouquinho, eu vinha caminhando. Aí quando eu escutei um rapaz dizer assim, o trem vai bater, o trem vai bater. Eu olho e vejo o metrô vindo de lá e esse cargueiro do lado de cá. Vinha uma pessoa desse cargueiro aqui em pé, atrás do trem. Acho que tentou avisar pelo rádio, mas não deu tempo. E o maquinista que vinha no trem, parece que ele vinha olhando para cá, para esse lado aqui, pensando em pular. Aí na hora que os dois trens bateram, ele conseguiu pular ainda, desceu de cabeça. De cabeça, veio cair aqui embaixo. Então ele vinha do centro, sentido sudeste. Agora o ônibus tem que, porque ele não vinha com a máquina na frente. Ele vinha de ré. Se ele viesse com a máquina na frente, talvez tinha parado. Porque ele tinha pitado, o outro também não tinha percebido. Aí tinha dado para parar os dois. Com o acidente, duas mortes foram registradas. O maquinista do metrô, Gilvan Soares, de aproximadamente 50 anos de idade, e o auxiliar do trem cargueiro, que fazia o percurso pendurado na parte superior do trem, tentando fazer a comunicação com a central metropolitana de Teresina. Até o momento, o auxiliar do trem cargueiro foi identificado apenas pelo primeiro nome, que também é Gilvan. O auxiliar, que vinha no metrô, identificado como Aderson Luiz, conseguiu saltar minutos antes da colisão. Segundo informações, sofreu apenas escoriações leves. A companhia metropolitana de Teresina garante que a comunicação feita entre o metrô e o trem cargueiro com a central será ouvida para que se possa apurar as causas do acidente. Houve uma entrada do trem antes do trem de lastro desocupar a linha. A gente pode imaginar que houve algum problema relativo à comunicação. A gente vai fazer um relatório detalhado do que realmente aconteceu. Todas essas falas que são feitas entre os controladores de movimento e os maquinistas são gravadas para que a gente possa realmente ter certeza de qual foi a falha determinante para que ocorresse o acidente.